Eu não falo que é necessário sair mais de uma vez. Eu falo sim que o passeio que você tem que fazer, ele tem que ser efetivo. E a volta desse passeio, ele tem que ter gastos de energias mecais. O seu passeio, você tem que entender se ele é real ou efetivo, e se você está seguindo o processo que é o processo de ensino. Deslocamento, caça, come e dorme. Se você está seguindo isso, que é o que eu falo, eu não me lembro a aula agora, mas o nome da aula exato. Você já assistiu essa aula? Não, ainda não. Existe um processo canino... Galera, se liga. Existe um processo canino que é o seguinte. Vocês vão assistir essa aula, mas eu vou falar antes. Processo de deslocamento do cachorro. É sair de um ponto, sair do ponto A e ir até o ponto B. Correto? Dá para ver aí? Processo de caça. Quando ele chega no ponto B, ele vai em busca de abater o animal que ele tem que comer. Isso aqui... Dá um puta gasto de energia para você matar um animal que você tem que comer. Depois, você come. Depois que você come... Você não, o cachorro. Depois que o cachorro come, o que acontece com ele? Ele hiberna. Durante. Depende do cachorro, tá? Depende de como foi o deslocamento, depende de como foi a caça e depende de como foi o come dele. Se ele passar um tempo aqui roendo o osso, ele tem um gasto de energia maior. Ele tende a dormir, depende do cachorro, tá? De seis a oito horas. Ou a ficar em estado tranquilo de seis a oito horas. Cara, óbvio que se você pegar um filhote, não vai dar isso tudo. Óbvio. Natural. Se você pegar um cão mais velho, dá isso tudo. Se eu faço isso muito bem feito, se eu faço isso muito bem feito, se eu faço isso muito bem feito, se ela tem isso aqui, eu tenho ela doze horas. Então, eu fico doze horas fora de casa tranquilo, sem saber que ela vai destruir minha casa. O processo de deslocamento é, meu, sai de um ponto, sai de onde você está e vai até o outro local. E volta para casa. Nesse processo de deslocamento, você tem que dar um passeio que não seja um passeio de shopping. Um passeio de esteira. Entende que um passeio de shopping, você entra na Rosa Chá, você entra na Coach, você entra na, sei lá, num monte de loja, e depois você para para tomar um café, aí depois você passa no Mac e toma uma casquinha. Você ficou três horas no shopping. Você gastou energia? Não. Não. Diferente de você ficar quarenta minutos, trinta minutos numa esteira. Isso é um deslocamento correto para um cachorro. Isso é um passeio para um cachorro. Processo de caça. Quando você chega em casa, que nem você falou, Rafa, estou dando a comida quando eu chego em casa. Ele tem que fazer alguma coisa para comer? Ou simplesmente está no prato? Eu dou, eu dou, eu dou às vezes na bolinha lá que sai a, tem um buraquinho, sabe, da... Na pet ball. Na pet ball. É, na pet ball. Na maioria das vezes eu dou lá, às vezes eu dou no pong, mas na bonequinha, e às vezes eu também dou no pote, mas eu evito dar no pote, assim, é o que eu menos evito, o que eu mais evito fazer. E isso é um processo de caça. Não no pote. No pote não é caça. No pote já pula o caça e vem... Na pet. E vem para comer. Essa bolinha é caça. É caça. Por quê? É algo que se movimenta e que o cachorro tem que fazer alguma coisa para tirar a comida de dentro. Então, é uma caça. Tá? O que você pode fazer é dificultar. Por quê? Quanto mais difícil é a caça, olha como o negócio influencia com o hormonal. Se você não assistiu, vocês vão assistir. Quanto mais difícil é a caça, mais gostosa é a comida. Te deu mais trabalho para cozinhar. Quando dá mais trabalho para cozinhar, você come com mais gosto. Talvez você tenha os brinquedos que seriam os brinquedos de investimento. Que é o pet ball e a bonequinha. E a bonequinha também se espelha muito ao Kong. Que é uma coisa legal. Que o Kong também faz muito com a pet ball. Que é o negócio de ficar roendo. Lembra que eu falei? Ficar roendo é como se ele estivesse roendo o osso do bicho que ele comeu. Isso aqui também dá gasto de energia. Então, a gente tem o processo de gasto de energia em três etapas. Deslocamento, caça enquanto come. Ele também está gastando energia. Ele só vai botar a bateria. Só vai ligar o carregador dele aqui. Na hora que ele dorme.